O que eu acho que deve ligar a todos é o amor. Não sei se vocês sabem, eu tenho um blog, há quem me chame aqui o Poeta do Amor e essas coisas assim malucas, pá, não sei. Eu não sei se são nem se não, mas realmente é uma coisa que eu faço e faço por gosto. Podemos falar do meu livro, mas não vou fazer porque o título pode ferir subjetividade, não quero nada dessas coisas. É assim, vou-vos ler um pequeno texto do meu blog, depois se quiserem ler mais estão à vontade, o blog é o Filhos de Mondego e espero que lá vão. O texto chama-se Crónica Pequenina em que perdi-se a meada. Amar era tão fácil se a vida fosse a direito, mas depois há os altos e os baixos, as coisas que não queremos saber e as que não sabemos explicar. Este contorcionismo bailarina do limbo e amar, amar do corpo inteiro, da alma inteira, torna-se na mais cruel das curas. Seria tão mais fácil se todos fôssemos como desejamos, se fôssemos feitos de esperança, mas não somos, somos feitos de carne e de ossos, de matéria viva e alguma matéria morta. Passamos pelo mundo no desespero constante de passar as pontes que nos unem, olhando-nos ao longe na ânsia de algo que nunca sabemos bem o que é. No momento em que nos descobrimos, descobrimos os outros. Abraçamos-nos, beijamos-nos, juramos amor eterno. Infelizmente, as pontes que nos unem são as mesmas que nos deparam. Então choramos, suplicamos, vomitamos até ficarmos sem forças. Onde estaremos no mundo, se não no sítio onde devemos estar? Estaremos sempre errados, mesmo quando nos sentiremos certos. Nunca nos sentiremos completamente certos. Há um estado da vida permanente que nos torna naquilo que somos. Distinguimos-nos do resto do mundo pela consciência que julgamos de possuir, pelos pensamentos que julgamos ter e pelo amor que julgamos dar. O amor que julgamos dar. Nunca o damos, trocamos. Esperamos sempre a que nos amem de volta. Nem sempre isso acontece e a nossa indignação torna-se insuportável. Esmorramos a mesa, partimos os pratos, rascamos as roupas. Somos o mais vingativo dos animais. Manguamos os outros por vontade própria. Fechamos os olhos e disparamos ao acaso, sem medo de quem possamos prejudicar no processo. Para nós, a dor dos outros nunca é suficiente. Deve ser sempre a maior que a nossa. No entanto, não sabemos como medir seja o que for, muito menos a nossa dor. Repito, somos o mais vingativo dos animais. E, desse modo, somos também o mais irracional. Sofremos horrores para escapar à solidão. Em contrapartida, acabamos por afastar quem nos aparece pelo caminho, mesmo que sem querer. Assusta-me do ar que não entendermos no mundo. Somos feitos das relações que temos. Essas parecem-nos eternamente inquebráveis. Mas lembrem-nos sempre. As pontes que nos unem são as mesmas que nos separam. Estaremos verdadeiramente preparados para as atravessar esta aparente a que vos damos. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.